Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje com a nova atualização das cabeças de dinossauro Mano, agora tem como fazer dinossauros manualmente, cara Olha isso, velho, fiz um T-Rex com um corpo gigantesco, cabeçudo e uma pernona maneirona E sem rabo, e vou batalhar ele contra, mano, um lava golem com cabeça de dinossauro e braço de dinossauro, velho Isso mesmo, agora dá pra fazer dinossauros e também colocar dinossauro no corpo de outro animal, madeirão Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora ver quem vai ganhar, mano Quem será que ganha? Lava golem, dinossauro ou T-Rex com predão, olha isso Caraca, velho Mano, olha isso daqui, velho Olha o lava golem, dinossauro jogando fogo Caraca, velho, é quase um dragão se for ver Mas o T-Rex é mais forte, mas foi eliminado, olha isso T-Rex gigantesco, cabeçudo, eliminado pro lava golem, mano Lava golem, dinossauro Mano, tive uma ideia, bora fazer uma titanoboa, uma cobra gigantesca com cabeça de dinossauro Caraca, velho, ó, cabeças, dinossauro, espinossauro, olha isso Muito grande, diminui um pouquinho Olha isso, velho Caraca, mano Olha isso, mano E bora colocar os bracinhos maneirões de dinossauro Ó, vários bracinhos de dinossauro na nossa titanoboa gigantesca Mano, virou uma cobra dinossauro E olha a cauda aqui que eu não sabia que tinha Bora colocar uma cauda de dinossauro aqui, velho Olha isso, mano Mas eu não tinha visto que tinha cauda, cara Mas é difícil colocar essas caudas, hein Bora colocar a cauda aqui mesmo Cobra dinossauro contra um gorila gigantesco dinossauro, velho Vamos colocar a cabeça desse T-Rex maneirão aqui A cabeça vai ser bem na cabeça, ó Bem assim Será que ele vai aguentar a própria cabeça, cara? Dá pra pôr cauda? Caraca, que mal Olha isso Vai até tomar, velho Vamos ver se o nosso gorila vai suportar o corpo de dinossauro E ele vai batalhar contra a nossa titanoboa gigantesca dinossauro Em 3, 2, 1 Olha lá Olha isso Levanta a gorila Que isso, cobra? Você não consegue se mover? Ah, que... Que isso, velho? Estão tudo bugadão Vai lá, cobra, consegue Vai lá, morde o gorila Eles ficaram muito pesado Mas agora eles estão lutando Agora eles estão lutando A cobra pegou no braço do gorila Ó, tô torcendo pra cobra Elimina o gorila dinossauro Olha isso, velho Caraca, cara Olha esse gorila, velho Ah, não Vitória do gorila Caraca, velho Olha isso Ah Boa, mano Que isso, cara? Você tá voando? Que que é isso, mano? Bora fazer outra batalha épica Mano, e se eu fazer um T-Rex com duas cabeças, velho? Ó, um T-Rex com uma cabeça aqui E eu venho aqui e coloco a cabeça do espinossauro Diminuiu um pouco a cabeça, né? Vou colocar aqui Coloca a cabeça do espinossauro aqui E a cabeça desse daqui Aqui Caraca, velho Mano, calma aí Vamos melhorar esse dinossauro Mano, e se colocar a cabeça de um gorila? Olha isso, mano Caraca Um dinossauro com outras duas cabeças de dinossauro Então é um dinossauro de três cabeças E uma cabeça de gorila, mano Contra Uma titanoboa Mano, a titanoboa sempre tá nas batalhas Gigantesca Maior Maior Gigantesca Com mini cabeças de dinossauro Uma aqui Outra aqui Agora T-Rex Uma aqui Outra aqui Mano E uma na ponta do nariz Tem Aqui Mano Então, batalha épica Dinossauro de três cabeças Mais uma cabeça de gorila Contra a titanoboa Cheia de cabeças de dinossauro Mano, vou até melhorar aqui, ó Vou até colocar braços de gorila No dinossauro Pra dar soco, né Aqui Bom demais Batalha Em 3, 2, 1 Foi lá Olha isso, mano Caraca, velho Mano, com certeza a cobra vai vencer Mas o dinossauro é muito forte também Ó, na força e na mordida a cobra ganha Só que na vida O dinossauro ganha Queijo Vitória da cobra De quatro cabeças Mano, vamos usar essa cobra Gostei demais dela Vou até reforçar ela aqui Colocando um mega espinho Bem aqui Dois, né Coloca um aqui E outro aqui Seguinte Contra E se a gente colocar esse bichão aqui? Esse bichão gigantesco Esse dinossauro cabeçudo Ele é um dinossauro herbívoro Mas vai virar carnívoro Mano, aqui embaixo Ele vai ter uma cabeça Olha isso, cara Caraca, velho Uma cabeça aqui E uma cabeça Aqui Caraca, mano E aqui as patinhas dele E um super espinho na cabeça Olha isso, mano Bora ver quem vai ganhar Mano Olha isso, velho Caraca, mas os espinhos da cobra É muito forte, velho Olha isso, mano Mano, a força da mordida da cobra Junto com as três cabeças É muito forte, cara Vitória Não Vitória do dinossauro pescozudo Caraca, velho Eu nunca imaginei Vitória do dinossauro pescozudo herbívoro com cabeças de carnívoro Rapaz, você ganhou na cobra, velho Bora fazer dois animais super fortes e invencíveis Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E se eu fazer um dinossauro com corpo de uma... Olha isso, velho Corpo de mulher Que legal, mano Com corpo de mulher Cabeça de dinossauro Caraca E braço de humano Olha isso, mano Caraca Dinossauro de pé com corpo de humano, velho E cauda, faltou a cauda Coloca a cauda Ah, não Que massa, velho Já sei Coloca um super espinho aqui Caraca Contra o nosso diabólico Com cabeça de espinossauro Só que a cabeça vai ficar aqui, ó E uma cabeça Desse dinossauro do T-Rex Menor Aqui E cabeças de esqueleto Pelo corpo E não podia faltar uma super cauda vermelha Maior ainda, velho Olha isso, mano Então quem será que ganha a batalha? Mano, o dinossauro infernal Ou Eu acho que esse ganha, velho Ou o dinossauro com corpo de mulher E braços de homem Foi lá Olha isso Olha isso, mano Ah, mas o outro é muito mais forte Caraca, velho Mano, eu tô torcendo pro Marzão Pro corpo de mulher É muito mais forte Muito mais maneirão Caraca Que isso, velho Olha, tá difícil, hein Tá difícil a batalha Mano, o que demora? Vai lá, dinossauro, mulher Que massa, velho Ah, não, mano Como assim, velho? Que isso, cara Mano, é porque o dinossauro infernal é muito forte, cara Olha isso, velho Mano, eu gostei muito desse daqui Bora fazer Na equipe 2 Um dinossauro gorila Vamos lá, vamos fazendo Caraca, velho Metade dinossauro Metade gorila, mano Olha, dá pra fazer assim também Que massa Dá pra fazer corpo de dinossauro Cara, mas a cabeça do gorila vai ser aqui Bem gigantesca Vou fazer bem gigantesca, velho Porque, olha isso Porque a cabeça de dinossauro Vai aqui, cara Olha isso, mano Cara Calma aí, deixa eu pensar um negócio Dá pra tirar aqui E colocar outro corpo aqui Olha isso Daqui, velho Caraca, coloca mais braço Mano, que massa, velho Ficou muito massa Essa daqui vai ser uma mega Numa batalha épica, cara Mas antes disso Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente A nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Cabeça de dinossauro Cabeça de dinossauro Cabeça de dinossauro Batalha épica Foi lá Caraca, mano Olha isso Mano, que massa Ih, mas olha a vantagem Aquele espinho ali É muita vantagem Mano, olha Esses dinossauros Um dinossauro Metade gorila E outro dinossauro Metade corpo de mulher Quem será que ganha Deixa o like E se inscreva no canal Mano Tô achando que vai demorar, hein Quem que vai ganhar Essa batalha épica Caramba, velho Ó, mais o corpo de mulher Tá acertando um monte de soco Na cabeça do dinossauro Macaco Eliminado O super gorilão Vitória Do nosso monstro gigantesco Dinossauro Corpo de mulher Caraca Esse ficou muito bom, mano Caiu Oi, vai cair, rapaz Galera Se você gostou Desse vídeo Madeirão Mano Ficou muito bom, cara Olha isso daqui, velho Esse monstro Ficou muito bom E esse daqui Também Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau, tchau.